Como trabalhar a depressão com a meditação? Se estamos falando de uma depressão causada por pensamentos, o fato de meditarmos vai nos ajudar a ter clareza, nos livrarmos disso. Mas às vezes a depressão provém de outras causas mais profundas, às vezes de disfunções a nível cerebral que precisam ser tratadas com remédios. E, neste caso, a meditação não vai funcionar. Então é necessário associar um tratamento medicamentoso, psiquiátrico, com a meditação. E a meditação vai funcionar como um coadjuvante para mudarmos a nossa forma de pensar. Muito obrigado, sensei.